Segue sua domicílio, é só me chamar que eu vou Fudei lança a noite toda, é papapá no teu popô Praticante sedutora, é a piroca ele é fatal Raul Chereca do mal, Xereca do mal Vai embrasando a maconha, se solta tomando o pau Chereca do mal, Xereca do mal Lei tu e da gaspina do Pão, em bracara de maconha Se solta tomando o pau Lei tu e da gaspina do Pão, embaixo Tá subindo a buceta, sentando o balão, tá subindo a piranha, sentou Então eu boto a piroca, ela coxa pra fora Se eu tira a piroca, ela puxa pra dentro Toda hora tarado na xota Vem fazendo esse memo Toda hora tarado na xota Fazendo memo, vem marco Tira e bota, bota, tira a piroca de dedo Eu tiro, bota, bota, tira a piroca Se ligou? Eu tiro, bota, bota, tira a piroca de dedo Eu tiro, boto, boto, tira, piraca de terra Então vem fumar maconha, centolo no meu peru Viciada em balão, só de uísque é de bu Então vem fumar maconha, centolo no meu peru Viciada em balão, só de uísque é de bu Então vem fumar maconha, centolo no meu peru No meu peru, 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 no meu peru DJ Buzinga, tá ligado? O WS, aquele puto, amassaram na produção Mete bala na concorrência